Continuando aí na nossa viagem pela história do Brasil, a gente na semana passada falou sobre a primeira expedição exploradora, que foi na verdade a segunda viagem, a segunda expedição, a primeira do Cabral, e essa segunda expedição é considerada a primeira expedição exploradora. Essa primeira expedição exploradora, liderada pelo Gaspar de Lemos, com a presença do Américo Vespúcio, constatou que no litoral brasileiro tinha muito pau-brasil. Esse pau-brasil já era conhecido e ele tem esse nome, Brasil provavelmente vem de brasa, por causa da cor avermelhada da madeira. Essa madeira era usada na indústria de tintas e também ela era usada para... era uma madeira muito boa, né? Então ela podia se comercializar a madeira para a fabricação de móveis, etc, de embarcações, e também a indústria de tinta utilizava essa madeira. Então, essa expedição do Gaspar de Lemos, de 1501, vai descobrir, vai constatar a existência de abundância dessa madeira no litoral brasileiro e em 1502 o Dom Manuel vai arrendar para vários comerciantes de Lisboa esse território brasileiro. Então, assim, comerciantes interessados em explorar o litoral brasileiro e comercializar essa madeira vão contratar junto à coroa portuguesa e aí o que acontece? Eles vão... eles pagam para a coroa portuguesa, a coroa portuguesa dá um monopólio para eles da exploração do território e aos poucos, com o passar do tempo, cada vez mais eles iam pagando mais impostos, vamos dizer assim, sobre o que eles conseguissem de riquezas. Então, basicamente é isso. No primeiro ano eles não pagavam nada, no segundo ano eles pagavam um pouco mais, então houve esse arrendamento dessas terras daqui do Novo Mundo, da Terra de Santa Cruz. Bem, se destaca então um personagem, um desses armadores, um desses comerciantes ou mercador que se destaca muito é o Fernando de Noronha. A gente não sabe a origem dele, ele nasceu em 1470, a gente não sabe se ele é português ou espanhol. Talvez fosse espanhol, esse nome Noronha vem de Loronha, que vem de La Coruña, que é uma região da Espanha, então não temos certeza. Mas, de fato, o nome dele é Fernão de Noronha, que depois vira Fernando de Noronha. Ele que dá nome a essa ilha aqui do litoral de Pernambuco, hoje pertence ao estado de Pernambuco, mas já foi um território federal. E foi ótimo ele dar nome a essa ilha, porque realmente ele merecia ter o seu nome registrado na nossa história, já que nesses primeiros 20 anos da história do Brasil, ele vai ser o principal nome, tá? Bem, então ele era um cristão novo, aquele judeu convertido por conveniência ao catolicismo. E ele, em 1498, recebe uma carta de cidadão, uma carta de privilégio de cidadão português de Lisboa. E, em 1501, ele já era um grande comerciante nas práticas. Ele já tinha enriquecido antes, fazendo o comércio lá, das especiarias que chegavam através dos italianos. Então ele fazia, provavelmente, esse comércio da Itália até Flandres, no norte da Europa, passando por Portugal. Mas, em 1501, com as novas feitorias já na Ásia, ele vai entrar nesse comércio também. Em 1502, ele era um grande comerciante, tanto é que ele teve bala na agulha para poder arrendar uma parte do território brasileiro para poder explorar. E, de fato, ele vai ser o principal explorador nesses primeiros anos. Ele vai ser um dos principais exploradores do Brasil nesses primeiros anos. Então, em 1502, o Dom Manuel vai fazer, então, esses contratos de arrendamento. Vão ser assinados em 1502. E o rei Dom Manuel tinha que objetivo? O objetivo dele era o seguinte. Quais eram as obrigações desses arrendatários? Primeiro, eles teriam que mandar, todo ano, frotas de seis navios para explorar o Brasil. Então, todo ano, seis navios deveriam vir. Cada um desses arrendatários deveria mandar seis. Deveriam explorar até 300 léguas de costa do Brasil anualmente. Então, assim como um antecessor do Dom Manuel fez na costa africana, o Dom Manuel está fazendo na costa brasileira. Além disso, eles teriam que construir feitorias fortificadas. O que são isso? O que é isso? São feitorias, é um prédio, vamos dizer assim, para comércio, onde você armazenava aqueles produtos que você queria vender. E fazia troca com outros comerciantes. E, além disso, essas feitorias deveriam ser também fortes que pudessem ser usados para defender o litoral da nova terra, dos interesses de outras nações. Então, esses arrendatários deveriam também construir fortes, feitorias fortificadas. Nesses primeiros anos, vão ser construídos pelo menos cinco feitorias fortificadas no litoral brasileiro. Rio de Janeiro, em Pernambuco, em Porto Seguro, na ilha de Santo Aleixo, que também é aqui no litoral de Pernambuco, e em Cabo Frio, essa mais conhecida. E aqui a gente tem mais informações. Daqui uns dias eu vou gravar algo sobre essa feitoria de Cabo Frio. Em 1503, então, vai ser feita pelo... A gente não sabe se ele veio, né? A gente não sabe se o Fernando Noronha era navegador também, ou se ele só era armador. A gente não sabe se ele só organizou essa expedição ou se ele veio. Mas, de fato, em 1503, vem uma expedição, que é a segunda expedição exploradora. A terceira expedição, contando com a de Cabral, mas exploradora é a segunda. E ele vem, então, e aí descobre essa ilha que vai receber o nome dele, que primeiro vai ser chamada Ilha de São João. Mas, pra não ficar muito longo, depois, amanhã, provavelmente, eu gravo um vídeo sobre, então, essa viagem de 1503. Essa expedição de 1503. Então, hoje a gente conheceu quem foi o Fernando de Noronha. Esse navegador, espanhol ou português, mas que navegava sob a bandeira de Dom Manuel. Muito rico, cristão novo, que marcou esses primeiros anos da nossa história. Beleza, pessoal? Amanhã a gente volta aí pra falar dessa terceira expedição. Um abraço.